Depois dos incêndios catastróficos, seguem-se as inundações em Aubeia, na Grécia. No norte da região, rios e riachos transbordaram, provocando graves estragos, com estradas destruídas e casas cobertas de uma lama espessa. Em agosto, os incêndios florestais devoraram a região durante dias, deixando apenas cinzas, onde outrora existiam florestas com décadas de existência. Outras zonas gregas também foram atingidas por fortes chuvas no domingo. Foi o caso de Larissa, no centro do país. A cidade foi fortemente afetada pela catástrofe natural e várias estradas também ficaram danificadas. As autoridades gregas anunciaram um financiamento de emergência no valor de 20 milhões de euros para reforçar a proteção no norte de Aubeia contra as inundações deste inverno. O governo da Grécia garantiu que vai ajudar a reparar os danos, acrescentando que os fundos vão começar a ser desbloqueados na próxima semana.